Oi turma, tudo bem? Iniciando a nossa aula, agradecendo pela participação de vocês, da família, que bom estarmos juntos. Então, mais uma aula de artes. Iniciando, nós vamos pegar o nosso livro Arte e Habilidade. Vocês vão ver, no final aí do livro de vocês, temos duas páginas aí em branco. Se caso algum livro não tiver essas duas páginas em branco, não tem problema, tá? Mas aparecem duas folhas em branco aí no final da página, porque nós já finalizamos, nós vamos até a página 64, ok? Então, nós finalizamos a página 64 na aula anterior da semana passada, noção corporal, meu corpo, ok? Então, agora, aparece aqui, ó, duas folhas assim, em branco, né? Como se fosse a folha sulfite. Então, nós vamos falar um pouquinho do que vamos fazer nessa página aí, nessa folha vazia, ok? Então, vamos lá. Iniciamos a semana, o mês muito especial, mês de dezembro, olha, o último mês do ano. Então, nós estamos falando dos meses. Quantos meses temos? Doze meses. Jóia! Nós estamos no mês doze, não estamos? Mês doze, o último mês do ano, e nada mais do que comemorar o que? No mês doze. O Natal, que é tão esperado. E o qual é o significado de Natal, hein? Pra você, o que significa o Natal? O que você lembra quando a gente fala Natal? O que você lembra? Então, nesta página, né? Não esquecendo de Deus, o nascimento de Jesus, vamos também lembrar o que pra vocês representa o Natal. Então, vocês vão ilustrar. Pode colocar luzinhas, pode colocar árvore, pode colocar a imagem que vocês sentir a vontade no coração de vocês, que fechou o olhinho, abriu o olhinho. O que me lembra Natal? E aí vocês vão ilustrar, ok? Combinado? Imagina como vai ficar lindo. Ah, eu gosto muito dessa época. Um monte de luzinha, um monte de enfeites, é muito legal, né? E então, mais do que justo, esse ano foi tão difícil, não foi? Ah, sem poder sair, sem poder abraçar os amigos, sem poder ir à escola, abraçar a professora, eu senti muita falta. Então, mais do que nunca vamos comemorar, né? Agradecendo a Deus por este ano tão, foi difícil, mas tão especial pela nossa saúde, né? Por estarmos aqui, mas mais um mês, mais um ano juntinhos, ok? Um super beijo. Espero que vocês façam um desenho bem bonito sobre o Natal. E não esqueçam de mostrar pra tia Pathy, ok? Um super beijo. Obrigada pela participação. Até a próxima aula. Tchau, turminha. Beijo.